Combinado? Vamos falar sobre o Rio Grande do Sul. Agora eu queria falar um pouquinho com as alunas que... Deixa eu diminuir a luz aqui. Com as alunas que estão lá. Quanto tempo vocês acham que eu falei sobre o Rio Grande do Sul e que vocês me pediram? Xai, vai continuar? Vocês lembram o que eu falei? Vamos ver se alguém lembra. Ui, vocês lembram o que eu falei pra vocês? Ui, me ajuda aqui, tira a capinha do celular. Eu falei pra vocês que iria continuar. Agora eu vou explicar pra vocês sobre o Rio Grande do Sul. Vou explicar como eu falei mais lá na... Ai, gente, como dói as costas ficar assim. Mas eu vou tentar ficar assim pra conversar. Gente, eu acho que eu vou deitar na cama pra continuar. Acho que eu vou deitar na cama. Eu vou deitar na cama pra falar com vocês, tá? Porque, meu Deus do céu... Peraí. O que vocês acham que não vão se importar, né? Nada de verdade, gente. Eu vou deitar aqui. Vocês estão comigo no mesmo, né? Eu não consigo ficar... Não precisa mais carregador, obrigado. Eu não consigo ficar nem de pé, nem sentada e nem de lado nenhum. Então eu vou ficar assim. Porque é o único jeito que eu consigo passar as previsões. Misericórdia que dói nas costas. Bom, vamos lá. Eu falei pra vocês, né? Que não iria parar as chus. Só que vocês não entenderam o porquê que não iria parar. Chá, é castigo de Deus? Não, não é castigo de Deus, gente. Primeiro, que eu já falei pra vocês que tem uma anomalia sobre o planeta Terra. Que é como se fosse um... Sabe um quebra-cabeça de criança, gente? Que as peças, elas não estão se encaixando mais, tá? Como que eu sempre falei no grupo pra vocês? A anomalia eu vejo. São Paulo, Rio de Janeiro, no Nordeste e no Rio Grande do Sul. E Santa Catarina, tá? Então o que que vai acontecer? Vai acontecer mais desabamentos e deslizamentos no Rio Grande do Sul. Por quê? Lembra que eu expliquei no grupo pra vocês? Que é assim, ó. Iria vir a chuva, as lamas e tal, certo? Mas que iria dar problema no solo. Ali na lama. Que eu tinha a previsão e a visão da lama, do barro, sugando as casas. Então assim, eu vou deixar a minha opinião como clarividente aqui. E depois eu vou colocar lá no grupo. Inclusive, quem quiser entrar no grupo, só clica no link nos instruis. Aonde é que, quais lugares que vão ser afetados? Quais cidades que eu vejo? Por quê? Eu acho muito perigoso, muito perigoso, as pessoas voltarem pras suas casas. Eu sei que dá uma sensação de... Ai, a gente quer reconstruir. Mas eu, sinceramente, esperaria mais um pouquinho. Pelo menos até final de agosto, gente. Tá? Não... Essa semana... Nas três semanas pra frente, vamos falar assim. Vai acontecer coisas, não somente no Rio Grande do Sul, como em Santa Catarina. E como eu falei, no Nordeste também. É um trabalhar de Deus? É um trabalhar de Deus. Isso eu já venho falando questão de apocalipse. Mas agora eu tô falando questão natureza. Tá? E o que que vai acontecer, não vai parar. Aí que tá o problema. E aí cada vez mais, né? Prejuízo, cada... Só que o problema, gente, se... Vamos supor, tá? Eu não posso falar isso porque eu acho que sou um pouco irresponsável da minha parte. Né? Até porque a meteorologia, né? Que sabe. É assim que eles dizem, não é? Se, vamos supor, eu perdi minha casa no Rio Grande do Sul, né? Porque eu sou do Rio Grande do Sul. Vou mandar um exemplo. Só que daí a meteorologia falou que não ia mais chover. Que eu... Vamos dar um exemplo. Que eu podia voltar e reconstruir a minha vida. Ok. Só que lembra que eu falei pra vocês, na minha visão, que, gente, não ia... Os meteorologistas, previsão do tempo, não ia mais dar certo. Aí a pessoa vai lá e reconstrói a vida e pimba, de novo. Então, assim, eu vejo coisas desmoronando, despencando. Essas enchentes, elas não vão vir, tipo assim, ó... De uma vez só. Elas vão vir aos poucos. E a natureza no Rio Grande do Sul ainda está revolta. Então... Muito cuidado. Tá, gente? Muito cuidado, porque não é bem assim como vocês estão vendo. Eu tô vibrando muito pra que não seja. Só que... Ontem à noite, quando... Hoje também um pouco, quando eu tava pensando nisso, eu pensei... Gente... Como falar pras pessoas que isso não vai passar ainda? Como? E tem mais uma coisa que eu quero falar pra vocês. Hum? Uhum. Mais uma coisa que eu quero falar pra vocês. Muita gente que ficou encarregado de ajudar pessoas da enchente... E não... Ó... E não vão ajudar. Tá? Vocês vão ver muito falar sobre isso. Eu vou pedir um cuidado maior, assim, pro pessoal que tá em São Paulo. Dá uma olhada na tua casa. Se a tua casa tá firme. Se você precisa dar uma reformada em alguma coisa. Se você mora em morro. Toma um pouco de cuidado. Tá? No Rio Grande do Sul... Depois eu vou ir pro grupo. E vou falar... Vou deixar lá salvo. Os áudios. Combinado? Porque aqui, pessoal, é aquela mesma história. Tá criando alvoroço e tal, tá? Blá, 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 blá. Aí fica chato, né, gente? Então eu vou colocar lá como que vocês podem ficar observando isso. Quando eu falei pra vocês das praias... Cuidado as praias, tá, gente? Principalmente no Rio de Janeiro. Combinado? Eu vou começar a atender vocês da promoção. E depois eu vou pro grupo quando for uma meia-noite. E a internet tá horrível. Aqui tá travando. Então, eu vou pedir pra vocês ir lá pra que a gente continue, tá? A nossa conversa lá. Certo? Um beijo no coração de vocês e aproveitem a promoção. E até amanhã. Tchau.